a movimentação dos equipamentos para dar início a sexta duela de disparo aqui na ponte de xambuá br 153 divisa do tocantins comparar vamos tentar ver como é que a parte interna aqui desse desse trabalho aqui no vão central de balanço sucessivos vamos baixar mais o drone aqui é bem escura semelhante uma caverna pessoal eles estão organizando os equipamentos faltando ao máximo mexendo aqui no brilho mas não dá pra ver a parte interna lá mas é assim igual vocês estão vendo parecido com a caverna e aí são feitos pedacinhos a cada 4 5 metros eles vão avançando tem uns cabos são passados aí e tá aí para vocês a quinta duela pronta e eles estão seguindo rumo a sexta agora olha o tanto que é bacaninha estamos aqui a quase 600 metros de distância da margem do rio do lado chamado de xambuá imagens exclusivas para você acompanhar em todo o brasil diariamente a gente vem atualizando essa grande importante obra vamos dar um giro completo aqui para vocês verem a equipe já tá movimentando essas treliças mais para frente porque foi finalizada a quinta duela e agora estão caminhando rumo a sexta esse é do pilar de número 23 e já no 22 vão caminhar rumo a quarta duela bem organizadinho simultaneamente são feitas 5 do lado 5 do outro 6 do lado 6 do outro estão na sexta agora já olha pessoal pilar de número 22 de longe a ilha lá na frente falei no vídeo anterior para vocês as datas para finalizar esse pilar de número 23 até outubro eles querem fechar esse espaço aqui até chegar no pilar de número 26 esse aqui do lado de xambuá o primeiro um total de 56 metros e eles estão avançando de longe a gente consegue ver realmente tá sendo bem rápido porque são muito equipamentos utilizados utilizados aí ferragens concretagem mais difícil para colocar esse equipamento em cima e já foram colocados agora é só seguir olha o outro mesmo jeito tem uma equipe trabalhando aqui no 23 e a outra no 22 simultaneamente os trabalhos vão acontecer nos dois lugares e a concretagem muita ferragem chegando aqui ó para dar início a outra etapa vai chegar até nesse aqui ó 26 que é do lado de o chambuá guarda olhando pedi para você que não é inscrito que se inscreve nosso canal estamos chegando aí a 25 mil inscritos de araguaia bem azul muito bonito assim ver agora é água doce temos aqui o rio tocantins também nas proximidades está tendo uma obra semelhante a essa ali no rio tocantins entre porto nacional e a cidade fátima também está em andamento uma grande ponte sobre o rio tocantins em que a gente está mostrando aqui no canal você tá vendo imagem dos dois lados dá um giro completo sem corte para você ver como está bem bacana o serviço comentei com a cidade está que você tá acompanhando essa grande obra que vai ver essa obra sem finalidade espero que logo seja inaugurada estamos aguardando o DENIT já foi feita a licitação para a empresa começar a fazer as estragas de acesso só que antes o DENIT tem que pagar as indenizações estamos aguardando o DENIT simplesmente desapareceu a gente não viu mais o DENIT aqui em Xambuá reuniões era guardado reunião é iniciar uma reunião online eu acho que não precisa mais ser online tem que ser mesmo presencial porque acabou a pandemia conversar diretamente com a população esclarecer as dúvidas da população que tá pessoalmente as pessoas que vão ser atingidas pela obra que precisa de sua indenização conversar sabe ter definir prazos não existe prazo para a indenização está sobrevoando aqui em cima da ponte a gente vai dar um pulinho ali na margem do rio e vamos mostrar mais imagens quando está acompanhando quero pedir para agradecer aqueles que ajudar nosso canal com pics o Ladislau a Coutinho a Beton Geotec SS limitada a casa e loja comercial limitada também em São Paulo capital o Jurandir Barreto de Moraes o Oswaldo da Rosa Soares obrigado a João NS Espíndola ao José Alves dos Santos obrigado a Dona Maria Dias Ventura Getúlio João Esteves de Londrina Paraná quero agradecer também aqui é o canteiro de obras está sobrevoando as balsas passando ali são várias balsas ou cinco balsas que fazem a travessia com os veículos são vários caminhões onde turismo carros pequenos são vários e vários diariamente quero agradecer também pelos comentários no último vídeo Ademir Paulo Bruschi de Curitiba Paraná Oswaldo Soares de Itão Cará Rio de Janeiro obrigado ao Paulo Souza de São José dos Campos São Paulo ao Hélio Jacinto Pereira obrigado ao Paulo Sembranelli de Xambiwá Tocantins e aqui a gente tem imagem de longe mostrando a ponte lembrando pessoal algumas notícias importantes que foi o incêndio lá no Havaí morreram 55 pessoas por encontrados mortos e muita gente escapou porque eles pularam no mar né poder escapar do incêndio muito grande realmente um incêndio que acabou com tudo tô colocando imagens aí para vocês verem imagens aí na internet foi essa semana e também hoje dia 15 do 8 teve a falta de energia no Brasil praticamente o Brasil quase que inteiro faltou energia e foi complicado essa falta de energia comenta aí se faltou energia também na sua região aí para nós que foi muito difícil aqui no Tocantins e se vocês aí no estádio vocês também na cidade faltou energia eu vou seguir vou colocar a cidade de Arágua não precisa um pouquinho da margem do Rio da cidade de Arágua não tem a temporada de praias valeu pessoal a gente retorna amanhã com mais imagens E aí e aí e aí e aí Araguanã, Tocantins 14 de agosto de 2023 finalzinho de tarde ainda está tendo muita tenda ali na praia dá para vocês verem ali é a praia de Araguanã o pessoal passa aqui a beira rio, finalzinho de tarde aqui é o porto da balsa uma voadeira aqui da galera então o pessoal tirando ali os equipamentos da praia, está vendo? tenda finalzinho de tarde aqui, segunda-feira Júnior Soares do canal Xambioá Notícias e Turismo que é o porto da balsa de Araguanã olha aí, quem conhece aqui galera daqui a pouco mais vídeos abaleos